Rapaziada, hoje eu vim aqui que eu vou falar curto, rápido, rasteiro e ligeiro. Que vergonha a diretoria. A diretoria do São Paulo me fala que a meta foi alcançada, que o objetivo do ano foi conquistado, que ganhou o Paulista, foi a salvação, que o time lá conseguiu chegar nas quartas de final da Libertadores, teve ótimo. Chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, pegou o Fortaleza, está ótimo. Toma vergonha, São Paulo. Já vou falar para vocês aí, diretoria. São Paulo é tricampeão do Libertadores. São Paulo é tricampeão mundial. E o Seis vai dar esse vexame? Toma vergonha, rapaziada. São Paulo é time de respeito no cenário do futebol mundial. Não vou nem falar nacional, não. E eu vou falar um negócio para vocês, vou mandar um recado. Vocês perderam para um time de boteco. O time do Palmeiras é um time de boteco. Vou falar os últimos cinco confrontos do Palmeiras. Atlético Mineiro, 2x0 para o Galo. Aí depois, o Palmeiras pegou o São Paulo. 1x0, 1x1, né? Desculpa, 1x1, São Paulo-Palmeiras no Murumbi. Era para o Palmeiras ter ganhado. São Paulo deu sorte. Os meninos lá feiam barba e bigode e cabelo do Daniel Alves. Só pateou por cima da que marico. Terceiro jogo, Fortaleza. Lá no campo da porcahada. Isso por só um do Fortaleza. Aos 24 segundos tempo, ainda conseguiu ficar 3x2 para o Fortaleza. Fora o bairro, que era para ter sido uns 8. Depois, o que acontece? Pegou o São Paulo. 3x0 para o Palmeiras. Fora o bairro, era para ter ficado uns 8. E o cara falando que a campanha de São Paulo está ótima esse ano, a diretoria. Eu ouvi falar no vidinho de um amigo nosso aí. Aí depois, pegou o Cuiabá, oi cedo. Cuiabá meteu 2x0, fora o baile. Aí, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras. Vocês acham que a campanha de São Paulo é ótima? Então aí está o recado, diretoria. Vocês têm a obrigação de ganhar a Copa do Brasil, seu bando, sem vergonha. E essa jogadora ousada, frouxa aí, ó. Vocês picam o pé no rabo desse povo aí, esses vagabundos. Não quer jogar no São Paulo? Casca fora. Porque até moleque, coita, querendo mandar no time do São Paulo. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima. Fui, torcida do São Paulo.